Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal, meu e da minha filha Letícia. Nós estamos aqui para a montagem da nossa árvore, que é dia 6. Eu estou regravando por cima, porque foi no dia 6 que a gente fez a primeira montagem da árvore. A gente começou usando. Nós compramos essa árvore há uns 3 anos atrás. Mas usamos ela em vários lugares. Olha como que ela está. Está novinha ainda. Duas vezes que a gente usou, 3, né? Com essa. E ela está nova, semi-nova. Eu iria até comprar outra. Estava querendo comprar outra. O que aconteceu? Então, eu até queria comprar outra árvore, né? Essa aí eu acho que está muito pequena agora para a nossa casa. Eu achei ela muito pequena. Olha o tamanho dela. Hum, deixa eu ver. 1,50m. 1,5m. 1,20m. 1,20m. A árvore fica depois de esticadinha tudo, né? É, até grandinha. E ela tem essas partes sequinhas aí para dizer que é um pinheiro sequinho. Eu achei tão bonitinho. Eu pensei assim, ah, dá para montar de várias formas, né? Não precisa só usar o verde. Não sei ainda. Vamos ver. Coloquei aqui no centro da casa, ó. Aí é bem no meio da casa. Bem no meio, ó. Lá, aí tem a parte... Aí é tipo um quadradão, né? E bem na ponta da escada é o meio. Porque para cá tem a cozinha. Onde eu estou aqui é a parte da cozinha. Porque a cozinha também é aberta, né? Cozinha americana. E esses são os enfeites dos anos anteriores. O que vocês podem ver aí é um mix, né? Tem enfeite aí de 15 anos atrás. Aquelas estrelinhas mesmo. Os papai noéis eu joguei com pó. Eles quebraram. Tinha um presentinho. O ano passado ainda usei. Depois acabou o Natal. Já fui jogando fora. Porque está com muito sequinho. Aí começa a quebrar. E esses aí são do ano passado também. Que eu comprei o ano passado. Não, acho. Comprei junto com essa árvore. Se não me engano, comprei junto com a árvore. E eu achei que ficou bacana. Mas, assim, é lógico. Falta comprar. O que falta comprar? Mais enfeites e as luzinhas, né? Porque todo dia dá... Todo dia, não. Todo ano dá problema. Todo ano dá um probleminha, né? Aí vocês já estão vendo eu... Semi-pronta. Na árvore semipronto. Mas a gente ainda vai comprar, né? Nesse dia aí, eu ainda ia comprar as luzinhas do Natal. Aí saímos depois. Eu e o Letícia. Fomos passear. Vocês vão ver o vídeo. Eu ia colocar tudo nesse vídeo, né? Mas esse é o da árvore. Eu falei, não. Vou colocar no começo de dezembro. Porque no final de dezembro. A gente tem outro vídeo pra colocar. Vou colocar em janeiro. Outro vídeo importante. De coisas que aconteceram em dezembro do ano passado. Então, fiquem espertos aí que a gente vai entrar lá. Por enquanto, ficou assim. Simplesinha. Com as coisas que eu tinha que eram antigas, tá? Ainda falta aqui atrás. Desse lado aqui ainda falta. Porque o pessoal vai ficar almoçando e olhar, né? Tá sem iluminação. Não dá pra ver direito. Não sei se eu vou comprar. Vou comprar um. Mas não. Deixar pra mais tarde. Então, hoje é dia... Dia 6. Eu tô anulando dia 6. Mas até o dia 20. Até o dia 25 você pode montar. De novembro. Normalmente as pessoas montam uma semana antes, né? Lá nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil a gente monta... Quase um ano antes. Tudo pelo consumo, né gente? Mas tá bom. Tá muito amarelo o céu. É muito amarelo. Tentando pescar aqui. A imagem. Tá chovendo, olha lá. Não tá pegando as mães. Tá escuro. Isso aqui? Não, você falando no meu ouvido. Tinta. Mas não tá pegando as mães. Dá licença, deixa eu ver. Não tá. Tá escuro aí, ó. Ó, mas pega que eu tô amarelado. Ó, pega. Vem cá, vem cá. Pega que eu tô amarelado. Vem cá, vem cá. Você tá amarelado? Que coisa. Feliz Natal pra vocês. Não, Feliz Natal. Ainda não chegou o Natal, né? Mas Feliz Natal pra todos. Boas festas. Que sejam felizes. Que tenham muita fartura. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por assistir o vídeo. Se você gostou desse vídeo, já deixa o meu like aí, tá? Deixa o meu like, gente. Não se esqueça do meu like. Ah, e se inscreva no canal ativando o sininho pra receber as notificações de mais vídeos meus. Tchauzinho! Tchauzinho!